Música Cara, até que você engana bem nesse violão aí, seu egípcio Ah, você fez um curso rápido aí de violão O que você achou, Romano? Ele manda bem no violão? Manda, representa, o Egito tem até pegada boa pra violão O espanhol dele é meio meia boca, mas o violão ele toca bem, né? O violão ele manda bem, a gente deixa ele longe na guitarra, mas o violão ele manda bem Cara, você estava falando do Chorão, mas que coisa, né, cara? É impressionante, né? É difícil até falar, né? Triste, cara, muito triste mesmo Porque é um cara que a gente estava direto, né? Sempre convivendo e... Na verdade é... A gente foi lá pra próxima, na mesma época Sua geração, né? Bandas contemporâneas ali, né? A gente teve umas coincidências assim de... Logo no início a gente foi do mesmo escritório Ficamos dois anos no mesmo escritório Depois mais dois anos na mesma gravadora Então a gente pegou e conviveu muito no início do Charlie Brown E acho que talvez por isso a nossa relação com ele sempre foi tão legal, tão bacana A gente nunca, sabe, teve nenhum tipo de treta com o Chorão Pelo contrário, ele comprou algumas tretas nossas Então é um cara que até hoje eu vou te confessar Assim que eu me pego às vezes assim que não caiu a ficha ainda É difícil, né? E assim, minha opinião particular, né? Eu acho que a banda deveria continuar Sim Em respeito aos fãs e ao legado, né? Que o Chorão deixou Acho que a banda deveria continuar É, eu acho que é difícil, né? Os caras terem uma força, assim, né? Porque o cara era a frente ali Era o maior compositor da banda Mas eu também tenho a mesma opinião que você Eu acho que se a banda tá aí com vontade de continuar Sei lá, cara Pega um vocalista novo aí e começa tudo de novo Sim Pra manter essa, né? Porque já é ruim perder uma pessoa E vai perder ainda todo o trabalho que essa pessoa construiu É uma sacanagem, né? Então vamos embora, né? Eu tenho certeza que é uma banda que deixou um legado E mesmo, por exemplo, até se o Champignon Que eu sei que é um cara que poderia cantar as músicas Decidisse tomar essa decisão Acho que talvez nesse momento eles nem estejam pensando nisso Mas tenho certeza que público os caras vão ter pra sempre Pelo legado e pelo repertório da banda Que legal Rapazes, recados pra vocês aqui É o João Vitor Mianucci Ele fala que dia 13 do 4 ele vai estar lá em Araçá Ah, legal Pode mandar um abraço pra ele, Gito Abração Tamo aí logo, logo, dia 13, hein? Fazendo um grande show, é um motofest Ah, um festival de motoclube É, motoclube legal pra caramba Que a galera que vai gosta de ouvir um som, de ouvir rock Então esses shows são bem legais Que legal Ó, a Lini e a Indy Rodrigues Pedem pra você mandar um beijo pro clube de vocês Central Tijuana Ô, beijão, Central Tijuana Todas as meninas, os meninos, todo mundo Elas são bem ativas, assim? Cara, são São uma galera que tá sempre com a gente independente No momento, assim, né? No momento que não está muito bem Mas elas estão ali sempre Que precisa Ajudando a gente Parceloras Cara, e E é engraçado que Voltando a um assunto que A gente sempre acaba retomando Quando vocês vêm aqui É tropa de elite, né? Impressionante, né? Agora, eles vão fazer o 3, é isso? E vocês estão na trilha de novo? Eu nem tô sabendo É, você não sabia não, cara? Não, não tô sabendo Você não sabia? Ainda não Não, o Léo foi convidado Pra ser o novo Capitão Nascimento, cara O Nascimento Original ficou muito bonzinho Então agora é comigo mesmo Vamos lá Gostou, né? Tem jeito, né, meu? Na verdade, a gente não sabe Assim como foi pro 2 também Quando a gente Depois do sucesso do primeiro Todo mundo falava pra gente E aí, vai ter o 2 E a gente Nós somos diretores, né? A gente, na verdade É uma banda que participou ali Com a música Mas Como a segunda O segundo filme Foi um recorde de bilheteria Deu mais de 15 milhões Espectadores Foi um sucesso E deixou algo no final do filme Que parece que vai ter uma continuação Só que isso O Padilha pra gente Até agora não adiantou nada Então a gente não sabe Mas Obviamente, né? Se rolar o filme Provavelmente a gente esteja De novo Encabeçando a trilha só Eu volto pra campanha Pro Léo Seu novo Capitão Nascimento Que vai ser um sucesso Hashtag Léo Capitão Nascimento Gostei Gostei Cara, mas é engraçado Que o filme Ele tem uma posição Política muito bem definida E forte Tem gente que confunde isso Com a posição da banda Tipo, acham que vocês Têm a ver com aquilo? Acho que antes, né? Hoje em dia não No primeiro foi terrível No primeiro foi Chamaram a gente de fascista Sério? É Mas eu achava que era só o Léo Eu lembro que teve Na época do primeiro Eu tava em casa Fazendo a mochila Numa sexta-feira Pra viajar com a banda E eu tava com a televisão ligada E tinha tido uma rebelião No Nordeste E tava toda a imprensa ali Esperando Porque chegou a polícia E já tava toda a imprensa esperando E a polícia chegou Tocando tropa de elite Bombando no som E aí eu fazendo a mochila Na Globo assim Sabe quando você fala Mano, o que que tá acontecendo? Aquela música A polícia chegando Pra invadir um presídio Com tropa de elite E aí rolou essa fita Que o Egito Você falou Começou a falar Que a gente era fascista De extrema direita O Padilha Quando foi naquele Naquele programa da cultura Muito legal O Roda Viva O Roda Viva Também ele A gente encontrou com ele Quando ele saiu da gravação Ele falou Ó, já defendi vocês Porque tão falando Que vocês são fascistas Cara, que louco Que na verdade É uma brincadeira O tropa de elite Eram vocês mesmos Não eram Não, não era nem Uma tropa de verdade A música existe Desde 2000, né Desde antes do filme A gente sempre Tenta frisar isso Nas entrevistas As pessoas perguntam Pô, vocês fizeram Uma música pro filme Para o filme Não Essa música já tem 12 anos Tava no nosso primeiro CD O Ilegal E é uma música Que é uma piada interna Conta a história da gente Tropa de elite Somos nozes Sim O Tijuana Mas é engraçado Como as pessoas Confundem as coisas Porque assim Ah, ô, cara Meu, você é fascista Porque você A música foi associada A polícia Sim O traficante Então é legal? Então, cara É engraçado Porque Antes do filme Eu já tinha Até assistido No YouTube Algumas brincadeiras Dos traficantes Com a música Então Sei lá Ela está em aberto Ela está em aberto Ela serve para um monte de coisa Inclusive Na época que a gente Estava trabalhando Pela segunda vez Por conta do filme Nós chegamos até Fazer alguns shows Assim Para motivação de empresa Para você ter uma noção Caramba A empresa contratava Para o marketing Porque aquela música Dava uma certa Uma levantada Uma empolgação Na galera Para você ter noção Então é uma música Que na verdade Nós perdemos Serve para qualquer Qualquer ocasião E antes do filme Também rolava muito Da gente chegar Para tocar em algum lugar E o pessoal da segurança Que geralmente são policiais Que trabalham de segurança Ou tem uma música de vocês Que lá no quartel A gente canta direto É um hit do quartel Que louco isso Tropa de elite Isso bem antes do filme Então a gente já percebia também Que no meio militar Assim Ela também Era Funcionou Que louco isso O egípcio viu entre os traficantes A gente viu entre os policiais É Eu noto que o egípcio Tem uma certa simpatia ali Pelo violão Essas coisas Nós somos assim Estamos no meio A gente não está Para nenhum lado Nem para a polícia Vocês estão fazendo apologia A nada Estamos fazendo nossas canções Nossas músicas E vamos que vamos Rapazes Eu queria agradecer A presença de vocês aqui E pode falar Quando sai o disco cheio O single Não sei o que vai sair agora Então a galera Pode aguardar Abriu Agora é para valer É o nome do disco Não é brincadeira Legal E tem várias participações Além de Digão Tem uma galera Que sempre Nossos parceiros de letra Viu Belex Então Está um disco muito legal Está com 15 músicas 15 faixas Ficaram com 15 São 15 faixas Queria também aproveitar A oportunidade Deixar um abração Para o Paulo Miklos Que fez o release Do CD Então é muito bacana Nesse momento Que a gente está voltando A gente está aí Há 5, 6, 7 anos Sem lançar Nada de inédito 7 anos? É porque o nosso Último CD DVD ao vivo Não tinha nenhuma música inédita Que foi em 2008 Então em 2006 A gente lançou O último disco de inédito Então estamos Sem lançar nada Há 7 anos Então é muito bacana Nesse momento A gente poder contar Com os amigos Com o Digão Com o Paulo Miklos Com o Dinho Que participou Do clipe A gente só tem a agradecer E queria aproveitar A tua audiência Para divulgar A nossa agenda De divulgação Ah sim, com certeza A gente amanhã Vai estar na Jovem Pan Quinta-feira Vai estar na Jovem Pan No Pânico E amanhã estaremos no É amanhã, né? Ratinho Virou o mouse Ratinho Vamos levar rock Para o Ratinho Então eu queria fazer Um churrasco lá em casa Eu queria contratar Uma banda legal Eu acho que vocês São uma banda bacana Para tocar Você vai ficar devedor A gente ia te dar uma grana Mas agora você vai ficar devedor Não sei Você não viu minha casa O tamanho do churrasco Boa, boa O último churrasco Tinha 5 mil pessoas Aí, ó Vamos fazer uma bilheta Então, boa Não tem cachê Bilheteria Mas se eu quiser achar vocês Eu acho comum A gente tem Procure a nossa página No Facebook E curta lá E você vai ficar sabendo De tudo que está acontecendo Com o Tijuana Agora para shows É contato Arroba A página é Tijuana Rock Tem que botar Tijuana Rock Isso Porque só Tijuana Já pegaram o nome Botar Tijuana Oficial Também já pegaram o nome Então tem que ser Tijuana Rock Isso Opa Acho que quem pegou o nome Foi aquele time Que jogou contra o Corinthians Você estava lá na Globo É verdade E para contato De shows Contato Arroba Duarte Eventos .com.br Ninguém consegue entender Eu sou o escarro sem querer Do que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escarro sem querer